E aí galera, eu sei que vocês já conhecem a minha M4, mas hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra desmontar ela, como você chega até o gearbox dela e depois como que você abre o gearbox, ok? Vamos lá pra nossa mesa de trabalho então? Beleza galera, então tá aqui a M4, nós vamos desmontar ela inteirinha. Primeira coisa que nós vamos fazer, tirar o carregador, tirar o batistar aqui pra trás, puxar isso aqui pra cima, certo? Então ele sai. Próxima coisa que nós vamos fazer é tirar esse pininho aqui, duas batidinhas aqui, é só puxar esse pininho pra cima. Não esquece de levantar isso aqui, pra poder puxar isso aqui pra frente, ele sai facinho. Primeira coisa a fazer é tirar essa pecinha aqui, esses dois parafusos. Eu vou dar aceleradinha no vídeo, em todos os parafusos pra vocês não perderem tempo, jóia? Parafuso retirado. Próximo item que você vai tirar é o motor interno. Nas M4s o motor interno fica dentro do cabo. O do meio é pra regular a altura do motor, você não precisa desparafusar o parafuso do meio, jóia? Só esses dois aqui do lado. Você já vai perceber que o motor quer pular pra fora. Pra tirar o motor, só puxar ele pra cima. Tira os dois fiozinhos, tá vendo? Ele sai um fiozinho vermelhinho, eles são encaixados, não são soldados, então você pode puxar sem problema. Tira com cuidado pra não estragar ele. Ele sai facinho, porque ele é só encaixado. A parte mais complicada é a parte de trás da M4, que tem esse cano gigante, que é onde segura o apoio do ombro. E dentro dele, lá dentro, tem um parafuso maldito. Você vai precisar colocar a chave lá dentro, pra tirar esse parafuso, que o caninho vai sair na sua mão. Beleza? Retirou o parafuso interno, isso aqui fica mole. E aí, cuidado, porque o fio ainda tá aqui dentro, então você tem uma pecinha de metal que segura o parafuso lá dentro. Você tem que empurrar ela pra frente, pra virar ela pro fio poder sair e a pecinha sair pro outro lado. Aí, ó, saiu a pecinha, tá vendo? Essa pecinha aqui, ó. Com essa pecinha fora, o fio sai sem você forçar, tá vendo? Puxou o fio, ele sai. Essa peça é facinho de tirar, só vai precisar de uma chavinha bem fininha. Já aí você puxa com alicatinho. Cuidado pra não estragar a arma, nem riscar o corpinho dela aqui. Agora você já consegue girar essa pecinha importante aqui. Vamos lá, vamos girar ela. Aperta aqui com força, pra isso aqui chegar até em cima. E gira ela no sentido anti-horário. E olha, só ir girando aqui, ó, no sentido anti-horário. Até isso aqui sair na sua mão. Saiu. E aqui do outro lado você vai ter a pecinha do carregador. Tem a molinha também. Próximo pino pra tirar é o pino traseiro. O pino não sai por completo, tá? Ele fica aqui porque tem uma travinha aqui atrás que trava aí pra você não perder o pino. Próximo pino, o pino do gatilho. Em cima do gatilho tem um pininho. Tem que tirar esse pininho também. Jóia, tiramos o último pino que faltava. Agora pra soltar o gearbox, só faltam os dois parafusos internos do cabo. Tá vendo lá dentro? Dois parafusinhos. E o outro vai sair aqui. Cuidado pra tirar os fiozinhos. Aqui tem os buraquinhos certos. Anota onde que tá o fio vermelho e onde tá o fio preto pra você não torcer eles na hora de colocar o cabo. Guarda o cabinho. Certo? Soltou o gearbox aqui da parte de metal. Só que ele não sai assim simples e fácil como você gostaria. Parece que falta tirar alguma coisa, mas não falta. Aí ele sai assim mesmo. Precisa dar uma forçadinha aqui na parte de trás dele. Você joga ele pra frente aqui. E aqui ele vai sair aqui por trás, assim. Então, vai com cuidado, vai indo devagar e vai dando umas forçadinhas com a mão que ele vai sair por aqui. Essa parte que vai sair aqui, ó. Certo? Pra ele soltar, eu uso uma chave de fenda. Eu faço uma alavanca com a chave de fenda aqui pra frente. Assim, ó. Eu pego e encaixo ele aqui, ó. E faço como se fosse uma alavanca. Assim que ele vem pra frente, você já consegue soltar. Certo? Soltou aqui. E olha, passou o fiozinho. Guarda também essa parte. Beleza, galera? Então tá aqui o gearbox solto. Vou fazer mais um vídeo mostrando como é que desmonta o gearbox. Pra você poder trocar mola, trocar pistão, trocar engrenagem. E vai estar no próximo vídeo. Eu vou colocar o linkzinho aqui em cima, ó. Pra quem quiser ver como é que desmonta e como é que monta o gearbox também. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se não gostou, clica em não gostei. Se tem alguma sugestão, qualquer coisa que você possa acrescentar, deixa no comentário pra mim que vai me ajudar bastante. Porque eu tô querendo fazer o melhor possível pra vocês aí. E é isso, gente. Boas desmontagens pra vocês. E é isso.